Vou concluir a outra pergunta que eu tinha feito. Quando a parada viralizou, como que foi para se organizar? Porque eu imagino que o telefone... Na realidade, a gente vem se organizando. Como eu falei, não era brincadeira, não. A gente vem se organizando até hoje, porque é uma demanda de algo que a gente não conhecia. Do trabalho mesmo, propriamente dito. Das responsabilidades do trabalho. De você ter que atender contratantes, ter que vender show, ter que ter uma produção. E a gente vem aprendendo tudo isso, vem buscando informação a todo momento para poder se organizar da melhor forma para ir seguindo o trampo. Mas no começo foi muito louco. Porque foi avassalador. Foi uma parada que saiu e virou, principalmente no meio da música mesmo, dos músicos, dos artistas, que aquilo começou... Eu imagino que todo mundo consumiu ao mesmo tempo a parada, é isso? Mas aí, tipo, shows para vocês, rolaram só apenas em Campinas? Ou o Brasil inteiro já começou a chamar? Quando lançou a roda de samba, começou a sair... Já começou a espalhar. Na realidade, a gente começou a andar um pouco mais aqui. Tipo, em São Paulo a gente não entrava tanto antes disso, entendeu? Aqui na capital a gente não entrava. E aí começamos, vir para a capital, começamos para outras cidades do interior e alguns outros lugares. E aí, tipo, a gente lançou a roda de samba em setembro de 2019. E aí, março de 2020 foi quando a gente viajou pela primeira vez. Só que foi o último show que a gente fez. Porque aí, depois da pandemia, acabou. A gente foi para Porto Alegre, fez um show em Porto Alegre, voltamos, chegamos aqui no domingo, fizemos um show aqui em Itu, no domingo. Na segunda-feira, acabou com tudo. Parou tudo. Caramba.